Por que tem tanto trader fazendo tanta grana e eu não, Loras? Tu já deve ter te perguntado isso, né? Pois é, cara, a resposta pra essa pergunta pode estar muito bem no tipo de trade que tu vem escolhendo a fazer. Os iniciantes costumam achar que a gente tem que comprar depois que cai e vender depois que sobe. Justamente o oposto do que os profissionais fazem. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como eles agem, como eles operam e principalmente como tu deveria estar operando. Então, vamos pro conteúdo. Muito bem, seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é Fabrício Loras, analista certificado de investimentos. E se tu tá buscando por um lugar pra aprender sobre trade e investimentos, tu tá no lugar certo. Aqui todos os domingos, às 14 horas, eu faço um conteúdo pra te ajudar a ser consistente e lucrativo no mercado. Então, eu te convido a se inscrever aqui embaixo e acionar o sininho pra participar dessa comunidade super seleta, super séria, que vem crescendo cada vez mais. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma das formas que os profissionais mais utilizam pra operar o mercado. Seja quem a gente olhar, cara, a gente pode olhar pro Tom Huger, pro Larry Williams, a gente pode olhar pro Richard Dennis, vários traders lá fora, aqui dentro do Brasil também, operam dessa maneira. Eles olham o mercado de uma maneira ímpar, mas muito simples, muito fácil, que não gera dificuldades, que na verdade gera simplicidade do que esperar do mercado. Pra onde a gente deve operar e o quanto a gente deve levar uma operação. Tem momentos que o mercado explode, cara. E é aí que os profissionais operam. E não é naquele momento que o mercado cai e sobe um pouquinho, a gente compra um pouquinho quando cai e vende um pouquinho depois como sobe. Não é isso. Isso é o que os iniciantes fazem. Os profissionais, eles focam em grandes movimentos e eu vou te mostrar como fazer isso. Aliás, cara, qual é a tua maior dificuldade como trader? Eu quero que tu reflita um pouco. Eu quero que tu pause o vídeo aqui, se necessário. Reflita e coloque aqui embaixo nos comentários qual é a tua maior dificuldade. É saber pra onde operar? É saber o quanto levar uma operação? Coloque aqui embaixo, porque dessa maneira eu vou saber qual é a tua maior dificuldade e qual é o conteúdo que eu preciso fazer pra te ajudar. Então, para o vídeo e escreve aqui embaixo. Bom, como os profissionais agem? Cara, depois de estudar bastante, continuo estudando, mas eu já li muitos livros, já fiz muitos cursos aqui dentro, lá fora, de traders profissionais, de americanos, de outros lugares do mundo, também da Europa. E uma das grandes características que eu percebi é que esses traders profissionais que fazem muita grana no mercado, eles olham o mercado da mesma maneira. Eles estão preocupados não em comprar depois que cai e vender depois que sobe. Pra eles fazerem dinheiro, o que eles estão preocupados é comprar num bom ponto e depois desse ponto, sim, esperar que o mercado suba. Enquanto os iniciantes, eles esperam o papel cair pra comprar numa tendência de baixa, os profissionais, eles esperam o papel ficar dentro de uma tendência de alta, operam a partir daí e depois eles surfam longas tendências. É mais ou menos a mesma forma do que os grandes investidores fazem e do que os pequenos fazem. Os grandes investidores, eles costumam colocar dinheiro em empresas que estão dando certo, em que já tem um histórico de lucro, em que a empresa já tem uma boa gestão. É ali que os grandes investidores costumam colocar dinheiro. Enquanto os investidores mais sardinhas, eles já olham pra aquelas empresas, aquelas ações que estão muito mal das pernas, que estão caindo que nem louco e eles tentam comprar essas ações. O que os profissionais fazem é comprar aquilo que já tá dando certo. No caso dos traders, no nosso caso, é comprar ativos em tendência de alta. E como que a gente sabe que os ativos estão em tendência de alta? Como a gente sabe que os ativos estão em fortes tendências de alta? É isso que a gente quer. A gente não quer comprar ativos subindo um pouquinho, a gente quer comprar ativos subindo muito. E tem uma forma aqui, que eu vou te mostrar no gráfico, de identificar esses momentos em que os ativos estão simplesmente explodindo e a gente precisa entrar neles. E não é sempre que isso acontece, na verdade é na menor parte do tempo. Então no momento que a gente seleciona esses ativos, que a gente seleciona, nesse momento a gente vai estar operando só o filé. A gente vai estar operando de uma maneira muito simples, muito fácil e só o filézinho e ganhando muita grana, tá? Deixa eu te mostrar aqui que vai ficar bem fácil pra te entender. Olha só, se eu colocar esse ativo aqui na tela pra ti e eu te perguntar, cara, tu compraria ou tu venderia a partir desse último candle? O que que tu responderia? Olha, se for um trader, se tu for um trader mais iniciante, talvez tu olhe só pra esse candle aqui e tu pense, olha, isso aqui é uma estrela cadente, tem bastante sombra superior, né? Ou seja, os vendedores ficaram no domínio aqui, então tem que pensar em vendê-lo, olha, porque o mercado vai cair a partir de agora. É isso que esse candle tá me demonstrando. Se tu for um cara um pouco mais experiente, um pouco mais maduro, tu vai olhar pra perna inteira e tu vai ver que os compradores estão no comando aqui, né? Afinal de contas, a maior perna é a perna de alta, o mercado rompeu o topo anterior, então tu vai pensar em comprar. Bom, olha o que acontece depois, ó. O mercado não vai pra lugar nenhum, cara. Essa é a verdade. E tu sabe qual é a maneira que a gente pode saber se o mercado tá com direção mesmo e vale a pena a gente entrar numa operação e não ficar comprando e vendendo que nem um louco, que nem um adolescente? É olhar pras médias. Coloca as médias dentro da tua caixa de ferramentas e tu vai ser muito mais feliz, eu te garanto isso, olha isso, cara. Tu vai colocar uma média de curto prazo, uma média de médio prazo e uma média de longo prazo. E com as três médias tu vai saber exatamente o que fazer e vai saber também quando que tu tem que ser mais agressivo e comprar que nem louco, porque ali é o momento de fazer muita grana ou não. Qual é o momento de simplesmente ficar olhando que é justamente esse momento aqui, olha isso. Tu vai colocar então uma média de curto prazo, que vai ser a de 21 períodos aritmética, uma média de médio prazo, que é de 50 aritmética e uma média de longo prazo, que é uma média de 200 também aritmética. Coloquei as três médias aqui, a de 21 em azul, a de 50 em prata e a de 200 em vermelho. Repara no seguinte, cara, cada média tá me dizendo uma coisa. A média móvel de 21 tá inclinada pra cima, logo a tendência de curto prazo é de alta. Só que a média móvel de 50 tá apontada pra baixo, então a média de médio prazo é de baixa. E a média móvel de 200 tá meio ali em cima do muro, né, tá meio flat, meio horizontal, um pouquinho inclinada pra baixo, então uma leve tendência de baixa. Pra onde eu opero isso aqui? Olha só, cara, deixa eu te contar uma história. Na minha família, a gente tem uma cultura de os aniversariantes escolherem pra onde a gente vai, tá? Bater o aniversário, o cara escolhe, ó, quer ir pra esse lugar, quer ir pra esse, e toda a família vai. Ah, nós somos entre quatro, eu sou o mais novo, eu tenho irmão mais velho, meu pai e minha mãe. Há muito tempo atrás, eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos, eu tava fazendo aniversário, e um pouquinho antes da festa em si, pra onde a gente ia ir, né, eu queria saber pra onde meu irmão, minha mãe e meu pai queriam ir. Porque eu queria que todo mundo estivesse feliz naquela data, alguma coisa me bateu lá na cabeça, tá? Que eu queria que todo mundo estivesse em concordância, porque normalmente um ia, daí o outro não gostava, né? Ah, vamos pra aquele lugar, o outro ficava com o cara emburrado, porque não queria ir, ficava aquela coisa, aquela coisa de família, né? Tudo bem. Pra evitar esse tipo de situação, eu perguntei pra cada um pra onde eles queriam ir. Perguntei pro meu irmão, que era o meu exemplo, né, irmão mais velho, a gente sempre quer imitar o irmão mais velho, né? Eu perguntei, cara, pra onde é que tu quer ir? A gente tem uns 6 anos de diferença, eu tava fazendo 10, ele tava fazendo 16, 17, e ele falou, né? Ah, cara, vamos pro barzinho ali, queria ficar com as menininhas, né? Óbvio. E eu, beleza, fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu perguntei pro meu pai, pai, pra onde é que tu queria ir, cara? No aniversário. E ele, Galdério, né, gaúcho sempre, que a gente morava no Rio naquela época até, ele falou, cara, vamos pra uma churrascaria, hein? Vamos matar a vontade de comer carne. Beleza. E aí eu fui falar com a minha mãe. Minha mãe é que manda na casa, né? Quem dá a última palavra sempre é a mulher, não adianta. E minha mãe falou, cara, não, vamos num parque aquático, né? Pô, aniversário é teu, então a gente faz o que tu quer. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Meu irmão queria uma coisa, meu pai queria outra, e minha mãe queria outra. E agora, cara, pra onde é que eu vou? Eu não sabia pra onde ir. Pô, além de criança, cada um cria uma coisa, né? E é isso que o mercado tá nos dizendo. A média maior de 21 é o irmão mais velho. Pô, um exemplo. Mas não é ele que manda. O pai, ele tem uma relevância grande. Manda no irmão mais velho. Mas também não é ele que manda, né, cara? Quem manda mesmo é a mãe. Média maior de 200, a mais longa, ela que decide. E a gente vai fazer isso no mercado. A gente vai dar maior peso pras médias mais longas. Pra média maior de 200, a gente dá mais peso. Pra média maior de 50, a gente dá mais peso. E pra média maior de 21, a gente dá menos peso. Só que eu não quero discordância entre as médias. Eu quero que elas estejam super alinhadas, cara. Eu quero que todo mundo vá pro mesmo lugar. Eu quero que todo mundo esteja afim de ir pro mesmo lugar. Eu quero que aconteça um eclipse lunar entre planeta Terra, Sol e Lua. E que só nesse momento eu vou operar. E pra isso acontecer, eu preciso que as três médias estejam alinhadas na mesma direção. E qual é esse alinhamento? Já te mostro. Agora, entendendo a dinâmica aqui, que eu quero alinhamento das médias. Tu consegue entender por que aqui a gente não faz nada, né? A média maior de 21 tá me dizendo pra comprar. A média maior de 50 pra vender. E a média maior de 200 pra vender. Então eu não faço nada. Porque cada uma tá me dizendo uma coisa. E quando isso acontece, o mais natural é isso aqui, ó. O mercado não sabe pra onde vai. Porque a tendência de curto prazo, a de média e a de longo prazo estão desalinhadas. Essa é a palavra-chave. Eu quero um alinhamento entre a média de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Olha isso, cara. Olha bem pra essa imagem aqui. Eu tenho Taesa no gráfico diário, tá? Isso aqui que eu vou te contar, ele funciona em qualquer time frame, em qualquer ativo. Peguei esse exemplo. Olha a diferença entre tentar comprar o papel nesse momento aqui e nesse momento aqui. Qual é a principal diferença que a gente tem deste momento pra este momento? Nada mais é do que o alinhamento das médias. Enquanto aqui eu tenho um desalinhamento total, tem média móvel de 50 pro lado, média móvel de 21 pro outro, média móvel de 200 pro outro, depois média móvel de 21 pro lado, tá? Uma bagunça completa. Aqui eu tenho um alinhamento perfeito. E isso é o que a gente quer. A gente quer que a média móvel de 200 esteja bem abaixo dos preços, a mais abaixo, apontada pra cima. A gente quer que a média móvel de 50 também esteja apontada pra cima, acima da média móvel de 200. E a gente quer que a média móvel de 21 esteja apontada pra cima, acima da média móvel de 50. No momento que isso acontece, nós temos o alinhamento do eclipse. Nós temos a mãe, o pai, o irmão e eu querendo ir pro mesmo lugar. O que eu tenho que fazer aqui, cara? Se eu tenho essa disposição de médias, eu só penso em comprar. Olha a diferença que eu tenho entre comprar um ativo aqui nesse momento pra diferença que eu tenho aqui. Aqui, cara, eu comprei, eu tomo stop, eu compro, eu tomo stop, eu compro, o papel sobe, eu compro, o papel cai, não faz nada. Nada. Então eu preciso entrar num momento em que eu só vou ter... Então eu preciso operar um momento em que o papel esteja fluindo, que o papel esteja indo. Eu não quero comprar na bagunça, eu quero comprar na clareza. Essa é a palavra, alinhamento, clareza. E se o papel ficar um ano assim, eu não vou operar o papel. Eu só vou operar papéis em que estejam com a disposição da média móvel de 200, da média móvel de 50, da média móvel de 21. Uma acima da outra, a média mais curta acima da mais curta e assim por diante. E eu só vou procurar por ativos assim. Olha a tranquilidade de operar isso aqui, cara. O cara compra e sobe. Compra e sobe muito mais fácil do que essa bagunça aqui. Olha isso, cara. Olha isso. Olha a bagunça. Média móvel de 21, média móvel de 50 apontada para baixo, de 200 apontada para cima. Não faço nada aqui. O cara que comprou tomou stop, o cara que vendeu tomou stop. Foi uma chuva de stop aqui para os dois lados. Eu vou esperar o alinhamento das médias. Ó, aqui não acontece nada. Eu preciso que as três estejam apontadas para cima, cara. As três. E que a média móvel de 200 esteja abaixo, a média móvel de 50 no meio e a média móvel de 21 acima. Repare que aqui, ó, as três estão apontadas para cima. Só que a média móvel de 21 está abaixo da de 50. Isso aqui é perigosíssimo. A gente não opera isso. Quer operar a nata? Quer operar o filé? Espera a de 21 passar para cima. Passou para cima, ó, alinhamento. Alinhamento. Aí tu começa a procurar os seus sinais de compra, cara. Aí tu começa a procurar os seus sinais de compra. Porque é aqui que a coisa começa a explodir. Aqui que o papel vai embora. Tá? Então, a partir desse momento vai embora. Olha, olha só. Deixa eu te mostrar aqui o Unipar, por exemplo. Olha a tranquilidade de operar o Unipar nesse momento aqui. Médias todas alinhadas. Olha que delícia de operar isso aqui, cara. O ativo sobe, né? Médias alinhadas. No momento em que acontece um desalinhamento, a gente para. Pô, média móvel de 21. Vê para baixo, dá de 50. Já não está alinhado, já não está naquela beleza. Não. Então dá uma segurada. Espera o alinhamento de novo. Olha isso. Olha aqui, olha aqui. Olha só isso aqui, cara. Lawrence, como é que eu faço para ganhar dinheiro no mercado? Cara, opera só isso aqui. Lindo. Lindo. Papel explode. E aí tu vai perceber uma coisa, né? Não é sempre que os ativos estão nesse momento. Na verdade, é a menor parte do tempo. Então, essa é uma forma de selecionar os melhores ativos, os melhores movimentos. Dá uma olhada nisso aqui. Olha isso, cara. Bitcoin. Isso serve para Bitcoin também. Olha a tranquilidade de operar o Bitcoin com a média móvel de 21 aqui, com a de 50 aqui e com a de 200 aqui. Cara, deu o teu sinal de compra, manda brasa. Manda brasa. Eclipse lunar não acontece sempre. Acontece duas vezes por ano. Só que daí, se tu tiver uma gama grande de ativos, tu vai poder selecionar somente os melhores. E tu vai operar somente aquilo. Pô, olha que em certo momento o Bitcoin estava lindo para operar, né? O cara comprava e ganhava dinheiro. Comprava e ganhava dinheiro. Saía tudo que era notícia. Bitcoin explodindo. Por quê? Porque a gente tinha um alinhamento das médias. Agora, como é que está o Bitcoin agora? Horroroso de se operar. Olha isso. Deixa eu puxar para cá. Olha aqui. Olha a disposição das médias. Horríveis. Horríveis. E olha como é que está o preço. Não faz nada. O papel fica lá. O ativo fica lá em 35, 40, 35, 40, 37, 40, 35, 40. Não fica fazendo nada. Por quê? Porque a disposição das médias estão horrorosas. Então, nesse momento aqui, a gente não opera. E olha só, cara. Se tu ainda não te convenceu sobre isso, tem uma pesquisa que um trader dinamarquês fez, Tom Huggard, respeitadíssimo no mundo, em que ele pegou 15 mil traders, uma base enorme, e observou qual era o comportamento que os vencedores tinham e os perdedores tinham. Eu vou deixar o link aqui em cima para te ver com teus próprios olhos o que os perdedores fazem e o que os vencedores fazem dentro do mercado. É fantástico a distinção que ele consegue identificar. Bom, médias móveis. Essa é a disposição ouro que a gente deve procurar nos ativos. Isso serve para mini-indes, isso serve para Bitcoin, isso serve para todos os ativos. Gráfico diário, gráfico de 15 minutos. Tem gente que opera um gráfico de 2 também, dá para fazer tranquilamente. O importante é tu colocar essas 3 médias no teu gráfico e identificar a disposição delas e operar somente no momento em que elas estão perfeitamente dispostas. E veja bem, cara, existem vários setups para a gente colocar as médias no meio. Eu vou deixar um aqui do Larry Williams, um setup fantástico, que ele utiliza a média móvel de 10 períodos, um dos setups mais incríveis que eu já vi. Te vejo lá.